E se eu cair, se eu facilitar, quem vai me levantar? Porém, quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender? Porém, Deus tem que escolher o prazer, o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos, da sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos, da sempre, para sempre é meu sim, se Deus quiser. Amigos, da sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amém. Amém.